Oi, oi, gente! Como é que vocês estão? Bom, gente, o vídeo de hoje tá babadeiro! Vocês não estão preparados pro vídeo de hoje? Eu não tô preparada pro vídeo de hoje! Sério, gente, eu tô muito ansiosa porque simplesmente chegaram 12 peças perfeitas aqui em casa e eu tô surtando porque eu quero muito ver elas Primeira vez que eu compro na Shopee Eu nunca imaginaria na minha vida que um dia eu fosse comprar roupa na Shopee Eu tô muito ansiosa pra ver o material delas Se é realmente do jeito que tá no site, né, que eu vi no site E adiantando que essas roupas são todas da loja Lovito Gente, sério, que é uma loja maravilhosa As roupas são muito lindas, de verdade, eu fiquei encantada O preço, gente, nem se fala, é muito barato Eu vou colocar o preço de todas as peças que eu vou mostrando pra vocês Pra vocês terem uma noção Lá no site tem várias categorias que você pode ir lá mexer Procurar o que você quiser, é muito mais fácil Vale a pena dar uma conferida por lá É óbvio que eu trouxe cupom de desconto pra vocês E eu vou deixar aqui na tela, tá? Tudo certinho na descrição também, os links Enfim, gente, tô muito ansiosa Então, sem mais blá 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 E bora pra esse vídeo Gente, sério 12 peças Simplesmente 12 peças Na verdade, eu já abri, né, as duas E eu já olhei, sim, pelo saco, não Quer dizer, eu tirei uma roupa só do saquinho O resto eu não tirei ainda Então eu tô muito ansiosa pra ver Gente, é muita perfeição, juro Spoiler Gente, não, não dá com isso daqui Não dá com isso daqui, não Olha isso, olha isso Não Ai, eu tô muito ansiosa pra ver tudo Juro Que perfeitas Acho que eu vou começar pela peça que eu abri e já usei, tá? Eu tava muito ansiosa pra ver essa calça E eu queria muito vestir ela e usar ela Mas enfim, vamos lá Ó, gente, os saquinhos são assim, ó Já tava esquecendo de mostrar Escrito lovito Tem uns uplock, né, assim Normalzinho Olha, talvez seja só a minha opinião Mas eu achei essa calça a minha cara De verdade O estilo dessa calça Ela é assim, toda xadrezinha Na cintura tem esse elástico É assim, gente, toda larguinha Maravilhosa Eu amo calça larga E o material dela é um material bem soltinho Bem fininho também Então, tipo, não esquenta É bem fresquinho Mas enfim, vou mostrar ela no meu corpo pra vocês, tá? Vou estar fazendo assim Eu vou mostrando as peças pra vocês E depois eu mostro no corpo Falo como ficou e tudo mais A calça ficou assim, gente Eu amei Muito gostosa Muito confortável de usar Já consigo me ver usando ela Todo santo dia Ela é maravilhosa Sério, eu amei Ela ficou um pouquinho curta Eu acho que se eu pegasse um número maior que esse Ia ficar melhor ainda Mas também não é um problema pra mim, ó Porque eu gosto de usar cintura alza, né? Então por isso que ela ficou um pouquinho curta Se eu deixar assim uma cintura baixa Que eu odeio Ela fica mais compridinha, tá vendo? Próxima peça já Que é do mesmo modelo que essa calça aqui Mais uma com outra cor, né? Essa daqui é tipo que um preto Com os detalhes meio beige E essa daqui é verde Maravilhosa Gente, meu Deus Olha isso Mano, que linda Que linda Eu adorei Eu tô muito ansiosa pra usar essa calça Porque eu já tô imaginando vários looks com ela na minha cabeça Tô surtando Também ficou linda, linda, linda Igual a outra, ó Mas é sobre isso Uma gracinha Tá, vamos para esse daqui É um topzinho Bandana Tava muito na moda esses tops bandana Ainda tá, eu acho Mas antes tava muito mais E aí eu achei esse topzinho aqui Super lindo Decoração de uma bandana, né? Enfim, gente, eu achei uma graça Eu quis muito pegar Eu amei esse top Não sei se vocês conseguem ver Mas olha esse material Muito bom De verdade, deve ficar muito confortável no corpo Simplesmente uma das melhores peças Desses recebidos Sério, gente Tô apaixonada por essa blusinha Na verdade, não tem nem como escolher Qual é a minha preferida, né, gente? Que eu tô apaixonada por todas Mas Essa blusinha aqui Sério, eu não sei o que ela tem Mas eu simplesmente amei Eu acho que esse V que ela tem Valoriza o corpo, sabe? A cintura Perfeita Perfeita Próximo É esse topzinho aqui Sozinha Eu nem lembro, gente Que top é esse? O cropped, né? No caso Peraí Não tô entendendo Ah, é tipo a mesma proposta do outro Que eu acabei de mostrar pra vocês Tipo, pontinha, sabe? Aí aqui, ó Fica aquela jogada assim Na parte do decote E esse daqui, pelo visto Amarra no pescoço Aqui atrás Nem vou ser pra vocês, né? Mas todas as roupas Vêm com essa etiquetinha aqui E, gente Que delícia Esse material Parece uma cobertinha Juro Tipo assim Eu peguei essa peça Porque eu literalmente Não tenho nenhuma peça rosa Nem um top Nem nada Nada, nada, nada Nada rosa Enfim Quis pegar justamente por isso Eu espero que eu goste Simplesmente impecável, gente Eu tô apaixonada por essa blusinha Não consigo parar de falar do material dela Além de ser muito delicioso É muito confortável De verdade Aqui fica esse caimento aqui, ó Bem largadinho Fica maravilhoso Dá pra usar sem sutiã Eu tô sem sutiã E fica tranquilinho É maravilhoso Eu usei ela pra gravar O Cookie With Me De 100K Eu tô gravando esses takes Provando Depois de uns dias Que eu gravei O estranho, né? Então eu já usei A maioria das roupas Também tenho foto no feed com ela Então vão lá ver Maravilhosa Mais um topzinho Esse modelo de top, gente Eu sou simplesmente Apaixonada Inclusive é o mesmo modelo Desse cropped aqui Que eu tô usando, né? Amarelinho, gente Eu acho que vai ficar Bem grande em mim, hein? Eu acho que eu peguei O tamanho errado, gente Porque tem conto antes Olha o tamanho disso Vai ficar bem largo em mim Porém eu amei a cor Eu amo amarelo, gente Sou apaixonada Uma das minhas cores preferidas Gente, não sei no que eu pensei Quando eu comprei essa blusinha Mas eu achava que ia ficar bom Ficou bem larguinha Ficou parecendo meio que um pijama Ainda mais essa combinação Gente, eu tô de pantupa Nossa senhora Vou usar do mesmo jeito Só que eu acho que Provavelmente só dentro de casa Eu gosto dessas blusinhas Assim, mais soltinhas Mais confortáveis Pra usar durante o dia a dia Que eu não vou sair Nem nada Achei super confortável E o tecido é maravilhoso Próximo Gente do céu Eu peguei sim Uma roupa de academia Não, eu precisava pegar Porque tinha várias roupas Muito lindas de academia lá Gente, eu indico demais Vocês pegarem roupa de academia lá Porque é muito barato E vamos ver o material agora, né? É uma leg, eu acho Uma calça Eu acho que ela não vai até o pé Porque tá parecendo curta aqui Não lembro de como é que ela é no site Ela é daquelas legs Que tipo, você coloca E ela marca todo o seu corpo Marca seu bumbum Fica aquela coisa assim, ó Maravilhosa Olha só como é que é atrás Tem até esse negócio aqui Que fica embaixo do bumbum, né? Já dá pra saber Que é essa parte de trás Gente, olha essa cor Que maravilhosa Esse degradê Começa aqui escuro Depois vem clareando aqui Eu gostei muito do material De verdade Ai gente Que perfeitinho Olha isso Literalmente perfeita No meu corpo Ficou muito linda Só ficou um pouco marcando, né? Mas tudo bem Atrás Nem se fala Parece até que eu tenho bunda Deu uma boa de uma empinada Vai Fala que deu, gente Gente, é sério Não é coisa na minha cabeça Olha isso Não tenho sabendo não, gente Não tenho o que reclamar Agora eu quero várias dessas Em várias cores Eu quero ir pra academia agora Só pra usar essa calça Gente, olha essa roupa Toda glitterosa Eu acho que eu não tenho Nenhuma roupa de glitter Juro pra vocês Correndo atrás de roupa assim Pra conseguir me vestir como pate Eu não sou uma pate Aquela pate de São Paulo, sabe? Que todo mundo gosta de sair Fantasiado Enfim Não tenho roupa nesse estilo E aí Eu achei esse topzinho aqui Maravilhoso Olha o brilho Disso daqui Obrigada, cachorro As alças são de regular Melhor ainda Olha aqui Atrás ele é assim, ó Aqui tem a mesma proposta Do top rosa Que deixa Aqui no decote Ele caidinho assim, sabe? Que dá um super charme Fica coisa mais linda, gente Tem comentários pra isso daqui Toda brilhosinha, gente Muito linda mesmo Tem um material super levinho Nem parece que eu tô com roupa Eu falei ela no show do Lua Santana, gente Simplesmente maravilhosa Perfeitinha Tem mais uma calça E eu fico muito ansiosa pra ver ela Mas eu vou deixar ela pra depois também Tá, próximo Essa blusinha aqui Maravilhoso também Vamos ver, né? Nem lembro na verdade Que blusinha é essa Ué Jurava que era de manga curta Nem lembrava que tinha pegado Essa blusinha Ah, é verdade Eu peguei pra combinar Com essa calça aqui, ó Não sei se vai dar muito certo Essa combinação Mas na minha cabeça Tava fazendo sentido na hora Mas enfim, gente Olha que gracinha Ela é assim Brantinha Com as mangas bege Eu amo bege E tem esse coraçãozinho Com a estampa de um cinho e meio Uma graça, gente Tô apaixonada Da tamanho L, gente Pra quem não sabe Tamanho L É como se fosse tamanho G Um dos maiores tamanhos do site Eu acho que é porque tinha esgotado os outros Mas não sei Vamos ver como é que fica no corpo Espero que fique bom Também não tenho o que reclamar dessa blusinha Olha isso Ela ficou perfeita Ficou um pouco larguinha O que deixou ela mais confortável Porque o tecido dela não é de esticar muito Se estivesse mais justo Eu acho que não ia ficar muito confortável A manga ficou no tamanho certo A blusinha, ó Ficou bem compridinha até Bem basiquinha Bem menininha Do jeito que eu amo E é Eu não faço ideia do que é isso Juro pra vocês Porque tá muito estranho aqui Mas eu acho que é um top Mais um cropped pra conta, né, gente? O que que é isso? Nossa! Agora que eu tô lembrando É tipo, tem a mesma proposta dos outros dois tops Que eu falei pra vocês Que fica caidinho aqui no decote Pelo visto que eu entendi Tem que passar Esses cordão que tá sobrando muito Inclusive Gente, eu acabei de ver no site E a amarração atrás é muito linda Eu tô chocada, juro Espero que eu consiga fazer igual no site Aí tipo, fica aberto, né Nas costas o top Gente, que blusa é essa? Botei fé e ela realmente entregou tudo Enfim, gente Ficou lindo Eu trouxe aqui a fitinha até aqui pra frente Porque sobrou muita fita E entregou tudo essa blusinha aqui Fiquei um pouco desconfortável aqui nessa parte Que parece que eu tô pelada Mas enfim, gente Perfeita Eu não tenho nem o que falar De verdade Acabou de ser no vídeo Minha pequenina Olha, gente Minha companheirinha de todos os vídeos De todos Eu amo Ela tava aqui desde o começo Dormindo Ela acordou A cor da minha Que aí Dá olhada Dá, oi Oi, pessoal Olha pra câmera, gente Olha pra câmera 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 Vocês são muito fofas Próximo vai ser esse daqui Eu não lembro real O que que é isso Mas eu acho que é mais uma blusinha Do mesmo Gente Gente do céu Que coisa mais linda Uma princesinha Ai, gente Eu amei As mangas bufantes Nossa, eu acho uma graça isso daqui Já deu pra perceber Que ela é bem transparente aqui, né Vamos ver como é que vai ficar Eu acho que vai ter que usar um top Branco por baixo Qualquer outra cor Eu acho que vai transparecer Sem sutiã também Não sei se Já dá muito certo Mas vamos ver, né Toda princesinha Toda menininha Muito fofinha essa blusinha Já usei uma vez também Amei muito Inclusive eu combinei ela Com a outra calça Que é idêntica a essa Só muda a cor Fica muito gracinha Ela é um pouquinho transparente Mas eu acho que nem tá dando Pra perceber muito Na câmera Eu tô sem sutiã Acho que dá pra usar ela Tomara que caia também Não sei, mas eu prefiro assim As costas é um pouquinho abertas Assim, ó Maravilhosa Era o defeito, gente Eu não consigo Não gostar de uma peça Enfim, agora vamos pras minhas Últimas duas peças Estou simplesmente apaixonada Com a estampa delas Tô muito apaixonada agora Por cor Não tenho muitas roupas Assim, com muita cor Eu sempre gostei mais Do neutro Beige Preto Branco Cinza Essa faixa aí De cores E eu tô começando A gostar muito Peças mais coloridas Mais vivas A Biverão E olha Essas estampas Mano Essas cores Que perfeitas Vou mostrar Esse daqui Pra vocês Primeiro Também tenho muitas Asas pra ver Gente Sério Sim Biquíni, gente Peguei biquíni Gente, eu peguei de tudo Nessa loja Peguei calça Peguei top Ah, só isso mesmo E o biquíni Mas enfim Por incrível que pareça Eu acho que essa calcinha Vai ficar perfeita em mim Eu sempre tenho muito medo De comprar biquíni Assim Por conta que Eu não tenho muito corpo Principalmente, ó Biquíni Não tenho A maioria das vezes Fica bem grande Eu acabo nem podendo usar Nem conseguindo usar E fica Estocado No meu guarda-roupa Dessa vez Eu acho que eu acertei Olha a parte de cima Do biquíni Já amei Já vi que tá perfeito Bem pequenininha, gente Olha isso Miúda Fica perfeito no meu corpo Porque valoriza mais Se eu pegar um maior Vai ficar bom também Porém, não vai valorizar Tanto quanto Esse daqui pequenininho Assim, eu vou mostrar pra vocês A parte de cima A parte de baixo Eu não vou mostrar Porque eu não sinto muito confortável De mostrar aqui no YouTube Provavelmente eu vou usar E vou postar lá no Instagram Então me segue lá já Pra vocês verem Veio também com a saidinha Ai, olha que legal Eu comprei mais Por conta dessa saidinha E por conta da estampa também Porque essas estampas Estão muito famosas agora Estão muito em alta Eu acho muito lindo Nossa senhora Não vejo a hora De ter a oportunidade Perfeita pra usar Isso daqui Eu vou arrasar Com isso daqui Cara, que biquíni perfeito Olha essa sainha Eu amei A calcinha também Ficou perfeita Enfim, gente O tamanho Ficou perfeito E eu quase não tenho peito, né Então, tipo Como é bem pequenininho Deu uma valorizadinha Assim, né Concordem comigo Por favor Última peça, gente Eu acho que é a última Espero que seja a última Que eu não esteja esquecendo nada É mais uma calça Que eu tava muito ansiosa Dá pra ver, gente Gente, olha essa estampa Sério que perfeita Também sou muito apaixonada Na cor verde Todas as peças de roupa Na cor verde Eu surto Tenho vontade de pegar tudo Gente do céu Que calça perfeita Ela é toda assim Quadriculadinha Xadrez Xadrez que fala? Acho que é Essa calça já de primeira Eu percebi que a cintura dela É bem cinturinha, sabe E tem elástico aqui atrás Assim, já falei Ah, vai ficar muito apertado Porém tem elástico Então vai se assentar Do jeito que Com a minha cintura Eu espero que não fique apertado Que calça maravilhosa Eu tô apaixonada Olha isso É a cinturinha Que ela me deixou Sério, gente Fica tipo muito acinturadinha E ela é bem cintura alta Assim, do jeito que eu amo Tamanho certinho, ó Ela não sobra Nem fica curta lá embaixo Ela fica perfeita na cintura Por causa desse elástico, olha Ai, olha que lindo Tipo, muito fresquinha O material é maravilhoso Olha a bolsinha Agora eu só tô esperando A ocasião pra usar ela, né Gente, porque Não sei nem que look Eu vou montar com ela Mas não vejo a hora de usar ela Bom, gente Então esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Eu tô simplesmente apaixonada Por essas peças Já falei pra vocês Milhões de vezes Cada peça Uma mais perfeita Que a outra De verdade Eu tô abismada Com a beleza e a qualidade Dos produtos dessa loja Então Super indico pra vocês Tá, gente Lembrando que eu vou deixar Todas as informações Aqui embaixo Link pra acesso Tudo certinho Meu cupom de desconto É esse daqui Que tá aparecendo na sua tela Usa esse cupom Pra você conseguir desconto Nas compras dessa loja Além das roupas serem muito baratas Você ainda vai ter O desconto do meu cupom Tá, que vai fazer super diferença Na sua compra Então usa E abusa desse cupom, garota Muito, muito obrigada mesmo Lovito Por essas peças Eu amei demais Com certeza Eu vou usar muito mesmo Enfim, é isso Um super beijo E até a próxima